Você deve estar lembrado que na semana passada, na estreia do SBT Interior, nós tivemos a participação do prefeito Sidussério. Hoje, nós vamos conversar com outro prefeito da região, o prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes, que vai falar dos projetos para a cidade para os próximos anos. Olá a todos! Pesquisas mostram que São José do Rio Preto está entre as melhores cidades do país para se viver. E para 2015, São José do Rio Preto tem um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E ao meu lado está o prefeito Valdomiro Lopes. Tudo bem, prefeito? Tudo bom, Viviane? É um prazer estar falando com você. Nós temos informações de que a maioria dessa verba será destinada à saúde e às obras. Com o governo do estado, nós vamos iniciar, se Deus quiser, o ano que vem, já no início do ano, o Complexo Pró-Saúde, que fica ao lado do Centro Especializado da Saúde da Mulher, uma obra de... a obra física de 11 milhões de reais, mas a obra completa com os equipamentos, em torno de 17 a 18 milhões de reais, um grande centro diagnóstico, com ressonância magnética, tomografia computadorizada, um super laboratório de análise clínica, de análises clínicas, um hospital dia e isso vai complementar muito a questão do atendimento às pessoas em Rio Preto pela prefeitura. E nas obras de infraestrutura, além da questão das obras anti-enchente, dos parques que nós já estamos fazendo, nós estamos iniciando grandes obras da mobilidade urbana. Entre elas, eu quero destacar o atual viaduto, que liga a região central à região norte, ali na região do aeroporto, da Bernardino de Seixas Ribeiro, com a Avenida Vetorazo, a maior obra viária da história de Rio Preto, quando estiver concluída, e também as outras obras de mobilidade urbana, que são os novos terminais de ônibus, o terminal central, a estação central parque, que queremos construir aqui no centro, para substituir o terminal antigo, os terminais nos bairros, os corredores de ônibus, enfim, a remodelação em termos de viário, tanto da Avenida Alberto Andaló, quanto da Avenida Badibacite, enfim, complementando um rol de grandes obras na nossa cidade. Geração de empregos e renda, prefeito, para que as pessoas ainda continuem procurando São José do Rio Preto, para ser a cidade a se morar. Rio Preto é um polo que tem geração de emprego entre as fortes da construção civil, na área de serviços, na área médica. Nós somos sede também de vários mercados do agronegócio, como a questão da comercialização da borracha, da cana-de-açúcar, de açúcar, do álcool. Apesar das usinas não ficarem no município de São José do Rio Preto, elas ficam no entorno, mas a comercialização desses produtos, o centro, é a nossa cidade de São José do Rio Preto. Enfim, são grandes desafios que nunca terminam, não é? E ainda falando sobre esses desafios que o senhor citou agora, o que nós podemos esperar, então, de São José do Rio Preto daqui para frente? Primeiro, muita luta, a continuidade de todos esses projetos, de todos esses recursos. Você vê, nós somos hoje referência no Brasil na área de habitação. Vamos equipar melhor ainda a saúde, vamos avançar na educação, e eu quero aqui, na verdade, dizer a todos aqueles que estão nos ouvindo, que a nossa equipe trabalhou e está trabalhando como nunca para fazer de Rio Preto uma cidade cada vez melhor para o nosso povo e para a nossa gente. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Viviane. Eu é que agradeço, agradeço a oportunidade. Sei que 2015 não será um ano fácil, mas com Jesus no coração e muito trabalho, nós vamos em frente. Muito obrigada. Obrigado. Então, essa foi a nossa entrevista com o prefeito de São José do Rio Preto, Valdomiro Lopes. Viviane Samartino, para o SBT Interior. E aí, gente, eu vou buscar mais... E aí, gente... E aí, gente...